Então gente, nós vamos almoçar agora, almoçar e jantar, porque nós não almoçamos, nós almoçamos o que eu falei E depois gente, a Nicole vai sair com o boyfriend dela Tem não, sabe? Que a Nicole tá namorando, gente! Olá, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bom? Bom pessoal, iniciando aqui mais um vídeo pro canal E hoje a gente tem um evento, um show aqui em Amarilo Que faz tempo que a gente quer levar o Nicola, gente, pra assistir esse show Mas geralmente os shows que tinha eram em outros estados, longe daqui E não dava pra gente ir, né? Mas agora eles estão apresentando aqui em Amarilo Que é, o nome é Monster Trucker, né? Monster Truck, é É, Monster Trucker, e eles, é apresentação, gente, de carro, sabe? Aqueles carros, assim, caminhonete Caminhonete grande, essas coisas E eles fazem lá o show deles lá com os carros Mas vocês vão estar acompanhando tudo aqui no nosso vídeo Vocês vão junto com a gente, tá bom? Vocês que ainda caiu aqui de paraquedas nesse vídeo E não é inscrito nesse canal Se inscreve, tá bom? No canal, tem bastante conteúdo legal Você que já é inscrito, deixa o seu like Ativa o sininho pra você receber todos os vídeos Que a gente posta Tá bom? Comenta aqui, deixa os comentários de vocês E compartilha os nossos vídeos Se inscreve, tá bom? 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 유 E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Nós não estamos aqui em um sábado para o dia de noite para o dia de noite. Sem eles, nós não somos free. Sem eles, nós não somos o maior país do mundo, a Unidade da América do mundo. E agora, eu gostaria de pedir que todos todos sejam. Bem-vindos, vocês, gentlemen, remove your hats, please. Displaying our colors, the Testosa High School Junior ROTC and making her way to the show floor, a very special lady. Reddition of an actual anthem that I haven't heard in quite some time. A very skilled woman, Unabeth Williamson, to sing the greatest song in the world. It's time to stay safe. Unabeth Williamson, ladies and gentlemen. Thank you. Oh, say can you see By the dawn's early light What so proudly he hailed Has this one light's last gleam? Whose broad stripes and bright stars Through the perilous fight O'er the land of the free And the home of the brave Whoop and the fire Of the brave Whoop and can pro connoisse There are closeros In the sky Whoop and can pro connoisse Whoop and can pro connoisse A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?